oi turma oi turma oi pessoal mostrando aqui um lugar bonito aqui é do lado do hotel puma hotel puma aqui no paraíso aqui no paraíso são paulo brasil esses pés de árvores aqui muito lindos fazer igual o manuel gomes é muito bonito olha só pessoal que o pé de árvores bonitos é show fazer igual é muito bonito só que está um irmão aqui não tem ninguém o hotel aqui tá todo mundo viajando certo turma aqui é do paraíso do lado do hotel puma aqui são paulo brasil parece que você tá em outro país um abraço todos e aí